Sinto que é grande a tristeza, intenso o inverno O meu destino cruel, me expõe ao inferno Em nada mais posso crer, para a mina desiste Somente eu sei dizer, por que vivo tão triste Sinto a cruz que é carrego, bastante pesada Já não existe esperança, do amor que morreu A solidão, a amargura, não expresse mais nada Vou amargando a sorte, que a vida me deu Vou caminhando tão triste, na noite escura Meu coração vai sofrendo, minha alma murmura Quem de amor me chamava, na hora da ceia Quem de mim tanto gostava, agora me odeia Sinto a cruz que é carrego, bastante pesada Já não existe esperança, do amor que morreu A solidão, a amargura, despreza e bastava Vou amargando a sorte, que a vida me deu Sinto a cruz que é carrego, bastante pesada Sinto a cruz que é carrego, bastante pesada A solidão, a amargura, despreza e bastava Vou amargando a sorte, que a vida me deu A solidão, a amargura, despreza e bastava A solidão, a amargura, despreza e bastava